Momento de piadas com Lucas Oliveira Certa vez o Fânio, ele combinou com outro amigo dele, que também era Fânio, né, de roubar um pato Só que o local onde eles iriam roubar tinha um muro E esse muro ele era bem alto, né, então eles planejaram Olha, com o genúncio nós vamos... Com o genúncio nós vamos roubar um pato Ali naquela casa, só que a gente vai ter uma ideia pra sumir o muro, pra pegar o pato, né Aí eu volto aqui Tá bom, meia noite a gente vai lá pegar esse pato Chegou, né, meia noite, os dois fãs já estavam na frente, né, da casa lá Aí eles, e agora, como é que... Eles pensam, né, agora como é que a gente vai subir, né, esse muro Aí um deles já... Ah, eu fui mais bem, eu vou fazer aqui um apunho Aí o outro pisou, tá, né, ele fez o apoio, ele fez o apoio, né, ele fez o apoio, aí o outro amigo dele que também era Fânio, né, pisou Aí ele, vamos contar também Um, dois, três, e não três, né, três, quando ele foi... Ele jogou o amigo dele com tanta força que o amigo dele nem pisou no muro, passou direto pra dentro do quintal, né E quando o amigo dele caiu dentro do muro, né, caiu pra dentro do muro, né, ele caiu em cima de um pato E com o impacto, né, com o peso dele, o pato gritou, né Aí o Fânio que tava lá fora gritou Esse mus its bunu, o fânio, ele chegou em São Paulo, né Chegou em São Paulo, ele procurou um táxi, né Taxi, táxi, por favor Aí o táxi, né? Pois não Aí Pois não, se não, poderia me levar Aí entregou um bilhete, né? Aqui não se mereço Aí o taxista, pois não Posso sim, pode entrar Aí pegou, abriu a porta O fone entrou lá no banco da frente Também junto com o taxista Só que esse taxista, ele era muito gaiato Ele era muito gaiato Ele não podia ver uma mulher Que ele começava a mexer Tá, né? Começou a dirigir Aí nisso que ele tá dirigindo Passou uma loira, né? Aí o taxista Nossa, que loirão bonitão Aí o fone, deu pra ele sim Aí nisso que ele falou, né? Passou uma ruiva Uma ruiva totalmente bonita Aí o taxista Nossa, que ruiva, hein? Ô, ruiva bonitona Aí Aí vem passando Uma morena, né? Uma morena totalmente Linda, né? Bem vestida Aí o taxista Nossa, que morenão Bonitão Muito linda mesmo Aí Aí vem Feia Aí nisso que ele falou Feia, né? O taxista patetando Deu no meio de um porte O carro esbagaçou todo Lachatou todo Aí os dois cheios de sangue na cara Aí o taxista Poxa, fone Tu não viu que tinha um porte no meio da rua Por que que tu não me avisou, cara? Aí Eu amizei, meu irmão Venha 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 Mas você não tem um Ai, caramba Aí tinha o Joãozinho O Joãozinho Ele recebeu um convite, né? Pra ir pros Estados Unidos Né? Pra uma missão lá Ele era da igreja, né? Ele recebeu uma missão Pra ir pros Estados Unidos Mas só que ele Ficou assim Meio Cabreiro, né? Que ele nunca tinha ido Nos Estados Unidos Nunca Nunca falou inglês, né? Não sabia nem por onde Começar, né? Pra falar inglês Aí Ele chegou comigo dele Poxa, cara Eu tenho uma Uma missão ali Nos Estados Unidos Porém, eu não Como é que eu vou Chegar lá Pedir um táxi lá E Não sei falar inglês Como é que eu vou Me comunicar com as pessoas, né? Aí ele É um amigo dele Não Joãozinho Tá preocupado com isso Não te preocupa Né? Chegando lá É só tu falar Bem calmo Bem lento Que eles vão te entender Aí o Joãozinho Tá bom Beleza, né? Tá bom Beleza E Pegou o voo E partiu Os Estados Unidos Chegando lá, né? No aeroporto Eu Passou um táxi Ele Tá Que Seu Por favor Aí o táxi parou, né? Aí O taxista saiu, né? Colocou a armada Aí O Joãozinho Falou Por gentileza Teria como O senhor Me levar Nesse Endereço Aí o taxista Pois Não Pode Entrar Que a gente Vai lá Eu vou Me levar Né? Aí Tá bom, né? O Joãozinho entrou O taxista entrou Aí já O taxista Dirigindo o carro Aí o taxista Começou a puxar assunto Com ele Com ele Não Por O que Que ele Traz Aqui Nos Estados Unidos Aí o Joãozinho Olhou pra ele Não Eu Eu Estou Aqui Em Missão Da igreja Aí o taxista Ah Sim Eu Vejo Que o senhor É Do Brasil Aí ele Falou Sim Sim Eu Sou Do Brasil Mesmo Aí o taxista Olhou pra ele Olha Que Legal Eu Também Sou Aí o Joãozinho Olhou pra ele Assim Ué Mas Então Por que É Que nós Estamos Conversando Em Inglês Sein Sein Tchau Sein 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 E Sein Obrigado.